Pararáará Show do esporte, último minuto de Aston Villa 2, Brighton 0 Raul Boézel, Godinho contra o Cegovinha, vai Godinho Faz alguma coisa Godinho Olha a jogada Lá vai Ruggeri, eita, é o Jack Chan Tá acabando O Túlio, número 7 Túlio tá reclamando ali O ataque é Túlio e Gaúcho, dois artilheiros de campeonato e dois campeonatos brasileiros 7, Túlio e Gaúcho com 11 Gaúcho põe um golaço de cabeça contra o Botafogo em 92 Capitão Gancho Ele adora fazer isso Jogar pra fora Nossa, foi tão bem batido, mas bateu alguém aí, escanteio, córner Tamo no fim do jogo Tamo nos agressos Capitão Gancho Céu Sampaio corta Acabou, acabou Acabou, Ju, vitória do Aston Villa por 2x0 Vamos pro break Daqui a pouco voltamos com mais um campeão do Jazz Dempso Céu Sampaio